Os Raios Os Raios Teu destino é conquistar as gerações Com a capa, a capital de ter seu amor Nas doces águas do teu rio, o Amazonas Tu és manhada de energia e olor Deus te salva, eu senti nela a altaneira Então sagrado, onde a vida fez morada Mas os teus filhos orgulhosos te salvamos Terra querida, temos Deus abençoada Glorioso é teu passado, teu presente é maronil Teu futuro é majestoso, macapá tu és Brasil Glorioso é teu passado, teu presente é maronil Teu futuro é majestoso, macapá tu és Brasil Macapá, macapá